agora outra magoada além do deputado Valdir que ameaçou o presidente ameaçou implodir o presidente, chamou Bolsonaro de vagabundo e eu tenho aqui a gravação, vou mostrar pra vocês outra que ficou insatisfeita foi a Joyce Hasselman gente, a Joyce Hasselman eu acho que é uma unanimidade pra gente que tá aqui fora assistindo tudo, que é da tropa de choque do presidente ela tava sempre ali, você via nas votações importantes no congresso, falando com um, falando com outro, sem dormir pra defender a pauta do presidente Jair Bolsonaro e não é que hoje o presidente Jair Bolsonaro tirou ela da liderança do congresso, que é a Câmara e o Senado juntos, tirou e colocou um um deputado ou senador você sabe que agora eu não sei agora eu não sei será que é deputado? acho que é deputado Eduardo Gomes, que é do PMDB que agora virou MDB PMDB, aquele mesmo partido a que o PT se aliou lembra? pois é agora a velha política morreu, né minha gente? imagina a velha política PMDB, imagina né? abre o olho abre o olho a Joyce tá louca da vida também vou ler o que ela falou mas antes, vamos ouvir o que disse então o deputado Valdir, gente nossa, o homem ficou bravo, hein? tem um áudio que gravaram de uma reunião que fizeram né? alguns deputados do PSL agora o Valdir já disse que ó, já voltou atrás falou, não, imagina não tem nada disso enfim somos que nem mulher traída olha o que disse ele gente, não, olha somos que nem mulher traída apanha, não é? mas mesmo assim volta ao aconchego no comments não vou nem comentar né? não preciso nem comentar uma coisa o que eu achei de uma coisa dessa mas enfim quero pôr aqui o áudio vou implodir o presidente eu vou implodir o presidente aí eu mostro a gravação dele eu tenho a gravação não tem conversa não tem conversa eu implodo o presidente tá bom, tá bom, cara eu sou o cara mais fiel de vagabundo eu potei essa p*** eu potei no sol 246 cidades no sol gritando lá de vagabundo tá bom pra você? deu pra ouvir? deu pra ouvir, gente? vocês conseguiram ouvir o áudio? tá bom de ouvir? ou quer que eu repita? porque assim você viu, né? rodei duzentas e tantas cidades debaixo de sol pra eleger esse vagabundo chamou de vagabundo duas vezes eu sou o maior defensor, né? não é esse termo que ele usa deu pra ouvir? sim, deu pra ouvir então beleza que coisa grave e que áudio é esse que ele ameaçou divulgar que agora que ele tá pondo panos quentes falou que não tem áudio nenhum você acredita que não tem áudio nenhum? você acredita? eu não acredito eu acho que tem um áudio aí aliás, devem ter vários hoje em dia com a tecnologia o povo tá ali só gravando tudo, ó que será que ele sabe sobre o presidente que a gente não sabe? hum? porque alguma coisa ele sabe algumas coisas ele sabe falou o Valdir que tá sendo perseguido com fake news gente tentando derrubar ele pra colocar o Eduardo Bolsonaro no lugar ele tá louco da vida só que chegou a galera ali do ó calma, 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 né? que sempre existe pra tentar amenizar a situação que é gravíssima que é gravíssima porque já tem a história com o Luciano Bivar que é o presidente do PSL né? que já tem a briga do Bolsonaro que a gente já falou na segunda-feira aqui no último A Indignada a briga entre os dois um ameaçando abrir a caixa preta do outro olha a treta e ainda tem gente acreditando que é todo mundo honesto porque se o presidente do partido Luciano Bivar ameaça abrir as contas de campanha do Jair Bolsonaro é porque aí tem porque o presidente do partido sabe da mesma forma que o Bolsonaro tá ameaçando abrir as contas do partido PSL essa história de laranja não sei o que agora o principal personagem e aliás teve a batida da polícia no mandado de busca na casa nos endereços do Luciano Bivar do presidente do PSL óbvio que tá todo mundo falando que foi o Bolsonaro que mandou que sabia que isso ia acontecer né? quem manda na Polícia Federal é o Moro e quem manda no Moro é o Bolsonaro agora você vem me dizer que ele não tem nada a ver com essa história ele quer o controle do PSL o presidente Bolsonaro ele quer o dinheiro do fundo partidário mas ele não tem nada a ver com essa história da polícia invadir a casa do outro não gente entendeu? vai, vai ouvir conta da carachinha se você acha que não então o buraco é mais embaixo cuidado aí ficar ponto a mão no fogo hein? cuidado aí é político é tudo do político cuidado de ficar colocando tua mão no fogo porque as coisas estão começando a aparecer e é feio e fedido cheira mal cheira bem mal ameaçou então implodir o presidente agora a gente vai ficar na vontade não vai saber que áudio é esse porque pelo menos por enquanto ele não vai divulgar nada e aí veio a Joyce Hessel manteiga de surpresa por quê? porque a Joyce assinou a tal da lista em apoio ao Valdir e não ao Eduardo Bolsonaro entendeu? por que que o presidente Jair Bolsonaro magoou e quer tirar a Joyce que tá ali batalhando por ele né? que nem um leão desde o começo porque ela assinou a lista apoiando o líder na Câmara o Valdir dizendo que ela escolhia ele e não o Eduardo Bolsonaro e aí disse a Joyce Hessel eu vou ler agora aqui pra vocês deixo a liderança no Congresso com dever cumprido articulei reforma da Previdência em todo o país aprovei a PLM que deu ao presidente Bolsonaro 248 bilhões de reais e o salvou de um impeachment contive inúmeras crises não me importo com a ingratidão meu couro é duro sigo pelo apoiando o Brasil vai errado sigo apoiando o Brasil não nasci líder não preciso disso trabalhei 20 horas por dia para salvar o governo de crises aprovar pautas importantes para o país apagar incêndios durante todos esses meses agora ganho minha alforria e mais tempo para cuidar do meu mandato e da minha candidatura à prefeitura prefeitura aqui de São Paulo continuo firme no combate à corrupção e apoio ao presidente Jair Bolsonaro enquanto ele realmente quiser combater a corrupção sem jeitinho sem flexibilizar sem carteiradas sem protecionismo a quem quer que seja tipo Flávio Bolsonaro quando é no filho se houver esse compromisso com o Brasil seguiremos juntos tweet aqui tá Joyce e Resson bicho tá pegando ou não tá Bolsonaro tá enrolado ou não tá impressionante a capacidade de cavar confusão não é não que povo belicoso belicista não sei qual dos termos tá certo né gosta de guerra gosta de briga gosta de confusão e eu já falei isso aqui é uma coisa da minha cabeça se o cara tá ali acabando com pouco apoio que ele tem ou ele vai ser empichado ou alguém vai assumir a presidência dele ele não vai fazer nada porque quando o congresso não quer câmara e senado nenhum presidente faz nada Dilma Rousseff que o diga ou ele vai virar um ditador ah é ninguém me apoia deixa que eu vou chamar meus amigos aqui do exército fiquemos de olho né meus queridos fiquemos de olho eu quero